Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao segundo vídeo referente à disciplina ética e legislação aplicada à informática. Professor Fabrício, mais uma vez. E vamos tratar agora de uma segunda parte, dando continuidade em relação à ética. Vamos tratar de objetos e objetivos da ética. O que acontece aqui? A ética tem por objetivo de estudo, como objeto de estudo, o estímulo que guia a ação, os motivos, as causas, os princípios, as máximas, as circunstâncias do que vem acontecendo ao seu redor, mas também analisa as consequências das ações. Toda ação que a gente cria, que a gente trata em relação à ética, ela pode ter uma consequência boa ou ruim. Então, tem sempre uma ação que a gente pode pensar antes de agir, né? Para poder saber o que essa ação pode acabar causando, o que ela pode acabar acontecendo em alguma circunstância que pode ser boa ou ruim para uma determinada situação. Então, isso tudo depende daquilo que a gente vai tratar, tá certo? Esse objeto, ele vai tratar do estímulo que guia a ação e as consequências dessa ação, tá? Então, muita gente tem que pensar muito na hora que a gente for agir, né? Na hora que pode, o que consequência isso pode nos levar, tá? Isso a gente tem que tratar muito bem para que a gente não tenha, não corra nenhum risco de alguma situação acabar sendo piorada ou pode melhorar ou pode acabar piorando, né? Depende muito daquilo que a gente for agir a ação, né? A ética tem como objetivo fundamental levar as modificações na moral. Lembre-se que a moral, ela trata-se muito em relação ao costume, né? E com a aplicação universal, ela guia e orienta, o que? Racionalmente, o melhor modo de vida da pessoa, certo? Assim, a ética tem por objetivo o comportamento humano no interior de cada sociedade. É o estudo desse comportamento com o fim de estabelecer níveis aceitáveis que garantam o que? A convivência pacífica dentro das sociedades e entre elas. Ela constitui o que? Constitui o objetivo da ética. O objetivo da ética é isso, né? A gente tem que ter a garantia de que a gente tem, a gente quer o que? Uma convivência boa, aceitável com todas as pessoas que tenham ao nosso arredor. Não seja não só em nosso meio, em nossa família, tá? Então, também, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente escolar, tá? Em qualquer ambiente que você frequente, tá? A ética, ela visa isso. Então, ela visa esse comportamento, né? A tua pessoa, pra poder ela ter o quê? Um comportamento aceitável e que leve a um tratamento pacífico dentro da própria sociedade. Certo? Então, o objetivo da ética é o quê? Modificações na moral. Ela guia e orienta racionalmente o quê? A vida, né? A vida humana, a nossa vida no nosso dia a dia. Certo? Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos de ética e moral. E alguns de vocês realmente vão ficar pensando em se isso é um movimento certo ou errado. A ética tem como fundamento explicar essas regras e comportamentos morais do ser humano de uma maneira racional e científica. Através de quê? Através de legislações que tratam o comportamento perante a sociedade. A moral, ela está relacionada ao conjunto de regras aplicadas no cotidiano do cidadão, por cada cidadão. Conforme o seu próprio entendimento entre o que ela acha que é certo e o que ela acha que é errado. Então, a primeira situação, o primeiro exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês é ajudar quem precisa. Então, vamos reparar aqui que quando alguém lhe pede alguma ajuda financeira, por exemplo, na rua, ou algum idoso lhe pede um auxílio para atravessar a rua, você tem uma opção de ajudar ou não. Pela ética, você não seria obrigado a ajudar em nenhuma das hipóteses. Entretanto, a moral, por estar mais relacionada aos valores individuais, ela pode permitir o quê? Ela pode permitir que você reflita sobre aquela situação em que você pode ir lá e oferece a ajuda necessária. Uma segunda situação seria o quê? Jogar o lixo na rua. Este também é um exemplo onde as reflexões sobre a ética e a moral são postas em prática. Se ao caminhar por uma via pública, uma pessoa estiver com alguma embalagem que pretenda se desfazer pela ética e ela deve jogar esta embalagem no lixo, o que seria correto, inclusive, seria, inclusive, pela própria moral. Tá certo? Num, entretanto, ela decide se joga a embalagem em uma via pública ou que é pela ética, ou apesar de não ser uma atitude punitiva, às vezes ela não vai, ela joga o papel no meio da rua, mas ela não é punida, né? E essa ação, ela é tida como algo ruim. Por mais que além, pois, além de a gente sujar a rua, a pessoa está dando um mau exemplo para outros indivíduos, né? E isso pode o quê? Possa vir a cometer o mesmo ato. Ela vai dar um exemplo ruim para uma pessoa, para uma criança, para um adulto, adolescente, né? Num sentido mais amplo, a finalidade das duas é semelhante. Pois, tanto a ética quanto a moral, elas são responsáveis por quê? Por construir uma base que vão guiar a conduta do homem, né? E a melhor forma de agir em uma, perante a uma sociedade, né? Vamos pensar aqui em uma outra situação, o furar fila, que é uma outra questão que exemplifica a reflexão sobre a ética e a moral, que é a ação de furar a fila em locais de atendimento público, como bancos e restaurantes, né? Então, o correto pela ética, né? Pela ética seria o quê? Seria respeitar a ordem e aguardar a sua vez. É isso? Entretanto, essa ação não é algo que implica em grandes punições. E uma pessoa que comete, se achar que ela está se achando que esteja no modo correto de fazer isso, mesmo que moralmente, que moralmente não seja algo correto, né? Então, a gente tem que sempre respeitar a sua vez, a sua forma de agir, né? Outros exemplos que a gente poderia pensar, por exemplo, maltratar animais, prejudicar algum colega de trabalho, são algumas situações que a gente também tem que pensar em relação àquilo que a gente está tratando. É isso? E para finalizar, eu trouxe aqui alguns valores éticos e morais. O que seriam esses valores éticos e morais? Esses valores seriam a própria ética, a integridade da pessoa, a disciplina, o respeito, a humildade dessa pessoa, a cooperação. São valores que a gente deve, que são muito relacionados tanto à ética quanto à moral. E a gente tem que levar isso no nosso dia a dia, para a nossa maneira de tratar. É isso? Isso a gente tem que verificar sempre no nosso dia a dia. Tudo bem? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Procure responder as atividades que tem na sua aula 2, que você encontra na sua Google Sala de Aula. Não deixe de fazer as atividades. E sempre lembrando, qualquer dúvida que você tenha em relação a algum tópico, procure enviar um e-mail ou enviar uma mensagem no seu comentário lá dentro do Google Sala de Aula. Utilize as ferramentas. Somente assim a gente vai ter a ciência que você está realmente entendendo e compreendendo todo o nosso conteúdo. Tudo bem? Até o próximo vídeo. Até mais!